Sabe onde pode comer bacalhau à petisqueira? Um arroz de sarrabulho? Um suculento cabrito? Uma deliciosa feijoada? Um saboroso arroz de pato? Um apetitoso lombo assado? Uma terra vitela estufada? Ou um irresistível bolo de alagareiro? Sabe que na Petisqueira de Finses pode deliciar-se com frango no churrasco, com estelinha e com as nossas sobremesas caseiras? Sabe que na Petisqueira de Finses a sua refeição é sempre acompanhada com bons vinhos? Petisqueira de Finses. Take away. Serviço de diárias e refeições à lista. Petisqueira de Finses. Comunhões, batizados e outros eventos com preços excelentes para grupos. Petisqueira de Finses. Rua António Adão, junto aos bombeiros da Trofa. Tem formação em design gráfico e atualmente é desenhador têxtil, mas nas horas livres ocupa-se a criar cenários reais à escala tridimensional. Foi na pandemia, quando esteve em lay-off, que o trofense Pedro Gonçalves começou a criar dioramas. Já gostava de fazer alguns trabalhinhos de arte, alguns trabalhos com arte. Comecei a fazer alguns projetos, alguns dioramas, porque já era um tema que me interessava, os dioramas. Não nenhum tema específico, mas várias coisas de dioramas. Então comecei a desenvolver aí assim nessa altura. À medida que fui publicando na internet e mostrando a colegas, fui ganhando assim alguma notoriedade e as pessoas gostavam do trabalho que eu fazia. Pedro Gonçalves acabou por se focar no tema dos rallies, que lhe permite explorar uma arte mais desorganizada e menos geométrica e porque tem muita procura, de Portugal à China, para onde vai este projeto. Felizmente tenho pessoas de todo o mundo. Já fiz trabalhos para vários países, para a França, a Irlanda, os Estados Unidos. Já fiz alguns trabalhos. E as pessoas vão encomendando, as pessoas vão vendo, vão gostando do trabalho e querem ter sempre um pouco da minha arte em suas casas, o que eu fico extremamente contente. Nem é tanto por aquilo que eu posso vir a ganhar, porque, se sou sincero, também não ganho assim nada por aí além, mas só o facto da minha arte poder estar espalhada por todo o mundo e em casa, das pessoas para as pessoas, e estão enquadrados em cima de uma lareira ou alguma coisa assim, e as pessoas estarem sentadas e verem aquilo, comprarem, encomendarem, é porque têm mesmo que gostar. Isto é trabalho para mais ou menos um mês, mais ou menos um mês e meio a correr muito mal. Só tenho mesmo a oportunidade de trabalhar ao final do dia, e isto quando os filhos permitem também, porque eu tenho três filhos e eles ocupam grande parte do tempo. No processo criativo, Pedro Gonçalves tenta reutilizar o maior número de materiais possíveis, e daí resulta o pavimento, o fumo ou o pó e os elementos naturais. Eu tenho três filhos com os casacos, os meus filhos vão para o lixo, em vez de os deitar ao lixo, eu abro-os a meio, aproveito o algodãozinho todo, aproveito essas coisinhas todas. Ao início, quando não tinha a mesma maneira de comprar nada, era tudo feito por mim, a relva era feita com cordas, que eu cortava as cordas uns bocadinhos e fazia a relva, só comprava mesmo a tinta, porque não havia outra hipótese de o fazer. Mas a areia é areia mesmo, a massa para fazer a moldagem das peças é feita com pasta de papel, que eu até tenho nas minhas páginas um tutorial até para ensinar às pessoas, porque eu desenvolvi a minha própria técnica para fazer a pasta de papel, porque isto fica realmente duro. Fui buscar ao monte, musgo, está a perceber que nós vemos que é musgo, mas depois de aplicado no diorama, se calhar são arbustos, já dá alguma coisa e parece real. Para conseguir resultados ainda mais reais e valiosos do ponto de vista artístico, Pedro Gonçalves decidiu aprimorar algumas técnicas. Eu quero tentar evitar ao máximo ter que comprar, porque para além de ser um hobby, eu também não quero estar a levar muito dinheiro às pessoas que me encomendam os trabalhos, então eu investi numa máquina 3D e começo, tenho este carrinho, este Kahname, que já fui eu que eu fiz, e esses bonequinhos estão aí, já começo a ter uns pilotos, uns fotógrafos, também para poder incorporar nos próprios dioramas, porque até comprar isto, isto é expendioso, é uma peça cara, parece que é pequenininha, é uma coisa, mas isto é uma peça até bastante cara. Com a ajuda do filho, Pedro Gonçalves consegue um alcance nas redes sociais que poucos se podem gabar, com vídeos que chegaram a ultrapassar o milhão e meio de visualizações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto